Esta é minha namorada, e este é o craque. É estranho essa intro, né? Mas recentemente eu fui derrotado por um craque, e vocês falaram pra eu fazer um exército de namoradas pra gente tentar derrotar eles, colocando itens de ultimate na mão dela, seja espada ou arco. Então é isso que a gente vai fazer hoje, já se inscreve e vê até o final. Isso que é vencer na vida! Mano, árvore de duplica minério com minério infinito, armadura ultimate... Pra melhorar mais ainda, só sendo mais um episódio de Ori Spawn. Já deixa o gostei e se inscreve, que é dois vídeos todo dia, 11 horas e 18, hein? Mano, eu deixei ele um tempo pra cá, farmando o broco. Mas eu não coloquei aqui, né? Agora eu coloquei. Bom, deixa eu coletar todos esses blocos que a gente conseguiu, por causa que hoje, como eu falei no último vídeo, a gente vai fazer um exército. Um exército de namoradas com espadas e arcos ultimate. Eu acho que o arco ultimate não fica tão legal na namorada, mas como a gente quer enfrentar um craque hoje, eu acho que vai valer a pena. Mano, olha isso aqui. Eu tô quase com um pack de bloco de titânio. Antes, a gente ralava por horas pra conseguir chegar perto disso. Mano, já passou de um pack. Deixa eu só replantar aqui pra ter mais depois, né? Mano, que da hora. Pô, se eu soubesse que era tão roubada essa árvore de duplica minérios, eu tinha feito antes. Ainda bem que vocês comentaram no vídeo, porque se não fossem vocês, eu não ia saber dessa. Aí agora a gente vai usar o esqueminha pra poder derrotar o Kraken. Se é que vai funcionar, tem que testar. Mas se não for, a gente não vai derrotar ele. Porque agora a gente tá na fase avançada do All Spawn. Então muita coisa vai mudar daqui em diante. Porque a gente tem que começar a saga da Big Bertha. Essa é a Big Bertha, ela tem 500 de dan. Com ela, a gente vai conseguir espada royal. Porque se eu não me engano, o drop do The King, que ainda dá 7, 750 de dano, um pouquinho mais. Mano, olha isso aqui. Eu tô coletando os blocos e nesse tempo já tá nascendo mais. É muito doido isso. Legal que antes eu tava custando pra fazer uma decoração de bloco de diamante. Se eu quiser, eu posso fazer de bloco de titânio e de urânio agora, que é bem mais valioso que diamante. Nossa, que da hora, sério. E vindo aqui na nossa primeira árvore de teleporte, a gente também conseguiu os blocos de diamante. Passou o tempo legal aqui e gerou uns. Não que eu vou usar agora, mas conseguimos, né? Também de ferro e mais de titânio e urânio. Mano, olha isso daqui. 23 blocos de diamante, 34 de ferro e alguns aqui de urânio e titânio. O problema é que por mais que eu queira fazer muitos itens, eu não tenho como. Porque o que eu queria fazer, jogar essa armadura aqui velha fora, né? Era muito arco e flecha. E cada arco e flecha usa 3 linhas. Eu só tenho 7. Por acaso, o spawner de mantis dropa isso? Não. Ó, a dimensão das formigas vermelhas tem muito mob durante a noite. Deixa eu achar uma aqui. Consegui. Bom, pra quem não conhece e não viu o último vídeo, essa daqui é a dimensão da formiga vermelha. E foi aqui que a gente achou aquela árvore que duplica binéreos, por sinal. Eita, olha aquele bicho ali. Vou derrotar ele. E ó, tá tudo aqui. Não sei se essas coisas aqui vão me atacar ou não, então eu vou atacar elas de volta primeiro já. Porque nessa dimensão aqui de noite, tudo é muito mais perigoso. Tá, eu consegui um moth scale. Dá pra fazer uma armadura de moth. E usa pra Binkberta também. Então deixa eu pegar um pouco aqui. Ó, uma estrela do Nether. O problema é que eu ainda não sei qual mob que vai ser o que vai dar pra gente linha. Ó, tem esse point sauro com 80 de vida. Vamos ver o que ele dropa. Uh, descobrimos o mob que vai dar linha pra nós. E a parte boa é que tem bastante point sauro aqui. E a minha espada faz dropar mais item, então só alegria. Aquilo ali é um T-rex. Não, aquilo ali não é um T-rex. Agora é questão de prioridade enfrentar aquilo ali. É um Nash sauro. Eita, é mossa. Eita, é forte. Bom, vamos usar nosso arco que eu não sou bambu nem nada, né? Tom, já foi. Nossa, o drop dele é bem ruimzinho, na real, né? Achei que ele era a melhor, mas na real é que desde que nós conseguimos aquela árvore de multiplicamento, a gente ficou meio soberba, né? Ficou uma tipo, ah, subiu a cabeça, né? A fama. Enfim, agora eu vou ficar derrotando esses mobs aqui que dropa linha pra gente poder fazer bastante arco. E vai ser GG. Na real, nem tanto, porque tá amanhecendo. E essa dimensão de mineração, ela só nasce mob à noite. É, foi bom enquanto durou, né? Agora eu vou ensinar pra vocês uma tática ninja secreta que ninguém nunca viu antes pra voltar pra casa. Peguei armadura, pulando a lava. Não funcionou. Quem diria, né? Quem diria, né? E vou ter que achar outra formiga vermelha pra poder voltar pra casa. Essa aqui que é meio vermelha com marrom conta? Ah, cliquei. Ah, não conta. Cadê a formiga pra voltar pra casa? Mano, eu quero ir pra casa fazer o meu exército de namorada. Cadê? Mano, que dimensão estranha. Vai ter um mini dragão ali. Formigueiro. Sai, formiga. Sai, formiga. Bom, a parte boa é que a gente pode fazer os arcos agora. Pera aí, eu não vou fazer os arcos agora não, na real. Agora que eu sei quantos arcos dá pra fazer, eu sei que a gente consegue fazer, literalmente, 17 arcos. Então, eu vou atrás de pegar flor pra gente ter 17 namoradas. Ou dá pra fazer até mais, por causa que delas podem ter espadas e arcos, né? Hum, ia ser interessante, né? A única coisa que me deixa meio triste é por causa que dependendo do mob elas vão ser derrotadas, né? Pô, podia ter um jeito mais fácil de conseguir flor aqui no Hora Spawn, né? Tem que ficar coletando aqui uma por uma, quebrando, quebrando toda hora. Ó, já temos uma namorada aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acabou as flores. Ó a Lulinha que spawnou o Kraken aqui, ó. Vou deixar elas aqui por enquanto. Teleportei pra longe. Vou ver uma de flor aqui, né? E vamos pegar... Pera aí, vamos ver se essa flor aqui funciona? Se essa flor aqui funcionar, tudo fica um pouquinho mais prático. Porque essa flor aqui com o osso dá pra duplicar. Ah, não funciona não. Bom, vamos pegar um pouquinho da flor que funciona aqui. E... É isso, é isso. Já se inscreve e deixa eu gostei aí. Pronto, peguei muitas, mas muitas flores. Acho que vai dar certo agora. Não vou nem contar mais a quantidade agora. Vou tentar fazer um exército aqui. Porque daí a gente pode colocar espada, arco, sei lá, picareta, machado. Nossa, que é do Rock. Como o exército tá um pouquinho grande, eu tenho que ser rápido na hora de entregar as flores. Porque senão elas começam a teleportar e brigar entre elas. Ó, mas aqui já dá pra contar que tem pelo menos duas, né? Vamos juntar um pouco mais. Eu liguei a parte do mapa que mostra onde tá o Mantes. A gente vai pra lá porque vai ser lá que a gente tá esperando o crack. Já que tudo que é coisa de que a gente pode ser derrotado, nós faz lá, por que não fazer isso também, né? Vamos derrotar esse bicho aqui do caminho pra não me atrapalhar. Tava pensando aqui, mano. Olha como as coisas são, né? Eu nem ia arrumar a namorada. Vocês comentaram um monte pra arrumar e agora tem um exército que nós vamos derrotar um crack junto. Ó, aqui é minha casa. A gente vai passar perto da minha casa pra chegar lá. O que na real dá pra fazer é deixar elas perto aqui de casa. Pera aí, ó. Eu venho pra casa. Meu Deus do céu. Gente, fica à vontade aí, tá bom? Enquanto tem 40 mil pessoas na minha casa, eu vou sozinho aonde ficam Mantes. Porque bem aqui onde fica Mantes tem uma praia. Então vamos arrumar mais pessoas e depois nós vamos fazer vários arco de flecha e espada. Mas dá bom, eu acho. Espera. Tomara. Olha os patinhos de borracha aqui, ó. Bom, achei o local aqui promissor. Não é a skin da Asuna, do Sword Art Online lá, o anime? Ó, só aqui foi pelo menos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. E agora eu vou pra casa. Porque ele vai juntar todo mundo e vamos começar a fazer os itens. Dá pra entregar bife? Que da hora. Não vou ficar entregando, não. Tá bom, já dá pra ver a nossa torre de plantação de minérios. Acho que todas se eleportaram pra cá. Agora é o seguinte. Se eu dropar que flecha alguém pega? Vamos ver. Não, tem que entregar. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Alguns arco flechas. Toma aí, toma aí. Toma aí, toma aí, toma aí. Deixa eu tomar aí, toma aí. Toma um arco aí pra você. Toma um arco aí pra você. Toma um arco aí pra você. Pra você também. Pra você também. Pra você também. Pra você. Pra você. Pra você. Esse último arco aqui vai ser o meu, obviamente. Porque eu preciso ter um. Agora, vamos pras espadas. Você não tem nada. Você não tem nada. O problema é separar que ainda tem alguma coisa que não tem. Toma aí, toma aí, toma aí. Tá. Pelo que eu tô vendo, só tem duas pessoas que não tem nada. Você não tem nada. Você. Boa. Eu acho que todo mundo tem tudo. Agora, eu e esse exército gigante aqui. Ah, por sinal, não dá pra dar armadura pra elas, tá? Se alguém se pergunta aí. Não dá, já tentei. Elas conseguiram dar uma armadura. Mas, enfim. Agora, eu e meu exército gigante aqui. Vamos atrás de derrotar um crack. Tá animado? Será que vai dar certo? Bom, se sobreviverem, dá certo. Depois, a gente vai começar a ir atrás do Mobzilla pra fazer a nossa Big Bird. Mano, eles que estão curtindo esse experimento insano aqui. No Hora e Spawn, já deixa o gostei aí. Se inscreve aqui, mano. Fala lá na PVP pra não fazer essas doideiras, né? O pessoal todo já tá aqui. Todo mundo tá equipado. O problema é que tá ficando de noite. Foi ruim de novo. Crack em casa. Tô sozinho aqui. Agora, eu vou dormir. Aí, quando eu ficar de dia, a gente vai lá pra batalha. Bem mais tranquilinho, né? Pronto. Está de dia. Estou com o meu exército aqui. E agora é a hora. Mano, cês tá prontos aí? Cês tão prontos aí, pessoal? Mano, eu, Lajota, em nome do canal Lajota, junto com todas as namoradas aqui do mundo, decreto que agora a gente vai fazer uma aliança com os crack. É isso. Foi bom discurso. Pra um crack nascer, a gente tem que usar a nossa bazuca aqui, ó. E ela vai soltar esse bichinho. Aí, conforme a gente bate nesse bichinho, pode nascer o crack. Bora, parça. Pronto. Falei vários logos, mas fica um pouco mais fácil. Será que só funciona a Lula que fica no mar? Ah, tá bom, né? Vamos lá, pessoal. Pronto, tem muitas agora. Vamos ver se vai funcionar. Bom, a parte boa é que o exército de namoradas é bem efetivo, né? Ih, meu baçúca estragou. Já que isso não funcionou, eu tenho uma outra ideia. No episódio anterior, enquanto a gente explorava e muito outras dimensões, eu achei um fóssil. Eu escondi ele aqui porque eu não sabia se a gente ia usar ele ou não. Na real, eu não pretendia usar. Mas eu acho que a gente não vai ter escolha. Pra quem não sabe, isso aqui é um fóssil de crack. E a maneira que se usa um fóssil é que é bem engraçada. Funciona assim. A gente pega um fóssil, coloca ele perto da água. Na real, a gente pega um fóssil, coloca ele no chão e em cima dele eu bota água. Ah, na real não é assim, eu vi errado. A gente pega o fóssil, coloca na bancada de trabalho junto com água. E agora a gente tem um ovo de U, não faça isso. Ou U, não, não faça. Deixa eu fazer dois por garantia, né? Deixa eu ir pra casa. Vou guardar alguns dos meus bens preciosos aqui. Agora a gente vem aqui onde tá todas as namoradas. Deixa eu só separar só pra não ter eu e fazer duas vezes sem querer. E, como é massa dourada, ele que comece a batalha do nosso exército de namoradas versus o crack. 3, 2, 1, agora... Ah, tô comendo, tô comendo, tô comendo. Mano, começou a chover. Quê? Mano, se ele chegar perto eu não tenho nem chance. Mano, as namoradas nem tão acertando ele. Elas nem conseguem. Mano, a minha sorte é que tem aquela árvore ali tampando. Eu vou ficar aqui agora fazendo isso. Mano, as namoradas nem tão ajudando na batalha. Se eu der um passo pra frente que seja, o crack me derrota. Mano, mas ele gerar com 400 de vida. Caraca! 150, 80, 40, 20 e derrotado. Esse foi o crack, literalmente o mob mais forte que a gente enfrentou até agora. Tropando armadura de experiência, itens de ametista, bolsa de tinta, né? Um bloco de diamante e um dente de crack. Bom, o exército sobreviveu no final das contas, mas não ajudou muito. Isso significa que a gente está chegando no patamar avançado do Ares Pau. E está na hora da gente ir atrás da Pique Verde.